Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Não deixo de falar isso, sempre de ter oportunidade. Muita alegria estar à frente desse grupo. Enquanto equipe, volto a falar que é o momento, com certeza, mais maduro enquanto equipe, enquanto ideia, mas nada disso vai servir se a gente não colocar energia para fazer. Então seja no pequeno detalhe que ele vai fazer a diferença, muita energia e lucidez para fazer. Aplausos 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 Responsabilidade em representantes da instituição Vocês hoje foram muito felizes nas ações do jogo. Eu pude representar a grande realidade desse mundo. Então, assim, parabéns pela postura, pela entrega. Não vou nem falar com relação ao resultado, porque o resultado, pra mim, ele vem a partir daquilo que a gente constrói. É no dia a dia, é durante o jogo, são as nossas ações, são os pequenos detalhes que fazem essa diferença. Firme e forte, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Tiva Brahim, vai chutar! Tiva Brahim, vai chutar! Boa rapaziada! Não dá chance que tu vai precisar de mear da gente. Desde o começo se empolga, desde o começo que tiver a chance, você vai matando. Todo mundo forrendo, o sol tá quente. Diminui a carga, toca a bola pro colega. Um jogando pelo outro hoje, hein? Os caras tem que sentir o peso do que é jogar contra o Brahim. Tem que começar a sofrer. Todo mundo quando pegar a gente pela frente, vai se lascar. Beleza? Desde o início. Beleza? Boa rapaziada! services. Boa rapaziada! Boa rapaziada! Sun gladia! Boa rapaziada! Atelde! E aí? O que eu vejo correto eu vou marcar Vamos! Vai, Gabriel! Vai, Gustavo! Vai, Gustavo! Boa, Antônio! Boa! 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 clip. Ponto o vídeo, desculpe. Não, 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 não. Ponto o vídeo, desculpe. Vou descartar! Vem cá, vem cá! Ponto o vídeo, desculpe, desculpe. Tem, tem, tem. E GitHub! Agora lá! Agora lá! Ei, ei, é foda! Caralho! Caralho da vida! Ah, caralho! Ah, caralho! E aí Ah, essa! Aplausos